Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Mago dos Mistérios e seja bem-vindo ao canal. O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo, interessados, é só chamar. Ah, tem outra novidade para você. Tranca a Rua das Almas está dando consulta diretamente com ele. Vale lembrar que uma consulta com uma entidade é bem mais eficiente, certeira, do que qualquer oráculo, tá bom? Quer saber mais? Chama no WhatsApp para saber como é que funciona. Gente, vamos falar sobre o Orixá. Todo mundo sabe, já comecei a te falar aqui, que eu dou boi, touro, búfalo, para minhas entidades de magia, para o Mestre Lúcifer e para os Exu no geral. Mas não é só para o Mestre Lúcifer, eu dou boi, não é só para os Exu. Também dou boi. Uma vaca para a Lilith, uma vaca para a Pombogira Padilha, e também boi para anjos negros e boi para outras. A gente está com o Mamon, Astarote, Beuzebú, e assim vai dentro da anarquia Lúciferiana. Mas e aí? O Orixá. Eu também trabalho com o Orixá. Os meus Orixá comem boi, eu vou te falar qual é a diferença agora. Quando tu vai dar um boi para uma divindade dentro da alta magia, ou para um Exu, é exclusivamente para aquela indivindade, ou para aquele Exu. Não comem junto. Por exemplo, eu quero cortar um boi para o Tranca Rua, e eu corto ao mesmo tempo esse boi para Exu Lúcifer, Exu Beuzebú, Exu chamar dinheiro. Não. Não há. Não existe essa aceitação. É individual. A mesma coisa na divindade. É individual. Se eu cortar um boi para o Mestre Lúcifer, é só dele. Não tem, dá para Beuzebú ou para Mamon comerem junto com o Mestre. Não existe essa aceitação entre eles, tá? Agora, dentro dos Orixá, se eu quiser dar um boi, aí existe. É, velho. O que foi? O meu gatinho de gozo. É o Bátio. Acho que vocês não conhecem o Bátio ainda. Então, o boi que eu for sacrificar para os Orixá, todos eles comem junto. Se eu quiser dar uma vaca para os Orixá, todas as mães, que a gente chama de mãe, comem junto. Yamanjá, Oxum, Yansã, Obá, todos os Orixá fêmea, com energia feminina, que tiver, todas as mães que tiverem, no teu PG, dentro do teu Ilhê. Falei bonito, né? PG dentro do Ilhê. Vou explicar. PG é o famoso quarto de sangro. Ilhê é a famosa terreira. É assim que se chama. Esse é o Batman, gente. Tá de boas hoje, Batman, hein? Hein, velho? Entendeu o que eu estou te explicando? Orixá come junto. Ele só não aceita o comejum quando é uma obrigação de cabeça. Por exemplo, eu sou filho de Xangô. Se eu fosse fazer uma obrigação de cabeça hoje para Xangô, cortar um carneiro para ele, como é da cabeça, é uma obrigação por ficar riado no chão. Claro que isso não acontece mais, tá? Só estou dando um exemplo. Porque quando tu bota o Orixá na soma, que tu tem um mestre Lúcifer, não existe mais deitar para o Orixá, só se corta na vasilha. Tá, mas se eu fosse cortar na vasilha para Xangô, ele aceitaria outro Orixá comendo junto, sendo que ele ia dar cabeça? Não, não aceitaria. E nem obrigação. Ah, e a mãe do corpo aceita que outra come junto? Também não é bom fazer. Quando se trata de Orixá, tu for fazer obrigação de cabeça, corpo e perna, é bom ser totalmente individual. Por que eu falo isso? Porque tem muitas casas, para evitar gastos, o que eles fazem? Eles botam a Oxum no corpo, por exemplo, tem Oxum, tá? E como Oxalá também come cabrita, eles já fazem sentamento de Oxalá, mas eles estão fazendo uma ligação errada, porque eles estão dividindo uma energia para dois Orixá, que é uma Orixá de um quatro pé. Sendo que essa energia tinha que ser só da mãe, que vai ficar uma ligação do Oxalá no corpo. ou quando tu pega um quatro pé e vai fazer uma obrigação ali, por exemplo, vai entrar cinco filhos de obrigação, tu vai ter que sentar uma Obá para todos os teus filhos, tá? Tu vai sentar ali, vai aprontar, aí tu pega uma cabrita moxa, que é Obá com uma cabrita moxa, né? E o que é que acontece? As pessoas têm a mania de, para economizar, sentam ali três, quatro, cinco Obá com uma única cabrita. É um erro. Além daquela energia ficar muito dividida entre os Orixá, vai ficar uma ligação espiritual entre esses Orixá. O dia que esse filho sair da casa, todos aqueles que participaram daquela obrigação vão junto. Então, não é bom, gente, usar esse tipo de procedência para economizar. Porque fazer um Arumalé é caro. Então, eu não faço isso e nunca fiz e nunca vou fazer. Porque eu sei os riscos que pode trazer e a energia daquele quatro pé fica dividida. Outra coisa, quando um indivíduo entrar em demanda, pode atingir os outros quatro que comeram na mesma vasilha. É perigosíssimo fazer esse tipo de retoma. Mas os pais de santo fazem, porque tem filhos que não têm muita condição financeira para economizar e para não perder e para pegar o axé. Eles fazem essa coisa aí. Não vou nem classificar como é. É um erro. Ah, vou sentar cinco Ogum ali. Vou usar o cabreto do Ogum. E vou sentar cinco Ogum ali para vocês, tá? Cada um tem o seu Ogum. Vou sentar o Ogum Jolá, o Ogum Jolira, o Ogum Anaruê, alguma Vagam, todos alguns vão comer aquele Ogum Cabrito. Onde um desses cinco filentos, aí demanda todo mundo entrar junto. Onde um sair da casa, todo mundo vai junto. Porque fica uma ligação, querendo ou não, porque eles comeram junto. E o Orixá também. O Orixá te puxa do plano astral, bota a panela da terreira, faça os fundamentos e ensina ele a trabalhar. O Orixá não é sabedurão. Porque como tu, tu mora num país que tem uma cultura e uma tradição. Tu te muda para outro país, tu vai ter que se adaptar àquela cultura, àquela tradição e aprender a língua. Mesma coisa, Orixá. Ele vive no plano astral, ele tem a vidinha dele lá, tu puxa ele para cá, ele vai chegar aqui e vai ter que aprender. Tudo. Toda entidade tem que aprender a trabalhar. Tem que se desenvolver. Então, era isso que eu queria falar para você, que é filho de santo, que vai fazer obrigação. Cuidado. E outro, tem casos de religião, o que que acontece? Estava falando sobre cabeça de xangô. Vamos fazer uma obrigação para xangô, vou botar o filho de xangô de obrigação, mas ia manjar como ovelha. Está certo? Aí eles vão lá, capa o carneiro e com o mesmo carneiro, senta e manjar. Aí, existe as inelas. Cadê as inelas do xangô e cadê as inelas de manjar? Complicado. Né? Aí a gente já está fazendo uma ligação na cabeça. Pode dar revolta, pode dar guerra. Porque um carneiro, só porque arrancou o saco, aí não vai virar, não vai virar a ovelha, não. Porque não vai ter peito. Não vai ter mama, não vai ter útero, não vai ter ovário. Então, cuidado, gente. Isso são erros que muitos pais de santo fazem. Outra coisa, quando está cortando o quarto pé na sua cabeça, está caindo aquele sangue, para quem está entrando em obrigação, tem que ter cuidado no esôfago, para não vir o que está no estômago, aquela podridão do estômago, para a tua cabeça. Porque se pegar aquela podridão do estômago, pode trazer problema. Está botando podridão com sangue na tua cabeça, para o teu orixá comer. E eu já vi pais de santo fazer isso. Eu participei, eu estava ali ajudando um padrinho meu, há muitos anos atrás. E ele fez a cagada. A mulher dele, na hora, olhou para a cara dele, presta atenção no que você está fazendo. E ela era filha de Obá. Não lembro até hoje. Pode ter certeza. Deu problema para ela. O que eu fiquei sabendo depois. A guria virou a cabeça. Então, tem que ter cuidado, tá? Cortes, obrigações para o orixá. Isso que o orixá é benevolente, mas ele cobra. O orixá cobra. Não pensa que ele cobra porque ele tem luz própria, que ele é evoluído, que ele te transmite muita paz, muita segurança. O orixá transmite muita paz, tá? Porque ele não vai te cobrar. Cobra. Forte abraço e muita ché. Beijo a todos.